Oi pessoal, é só a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série No Fundo do Poço, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá jogar! Beleza, galera, a gente estamos aqui com o seu Léo cuidando do seu jardim. Galera, eu joguei o dia meio que em off, né, porque o Léo tava consertando as coisas que estavam quebradas, aproveitei pra limpar a casa, dei uma fuçada no lixo, achei essa tinta aqui, ó, que eu já vou vender, né, que eu não sou boa, ah, 10 contos só. Tá, mas vamos vender, né? É seguinte, gente, enquanto eu tava consertando as coisas, o Léo recebeu aquela ligação de herança, sabe, que normalmente eles ligam, e aí eu recebi uma certa quantia, mas eu vou ser muito sincera com vocês, eu não lembro exatamente a quantia que eu recebi, porque isso foi semana passada, aí eu já tô gravando na outra semana, e eu já esqueci, eu não anotei, mas enfim, com o dinheiro que eu recebi, eu dei uma melhorada aqui na cozinha deles, ó, acho que a cozinha tava muito precária, né, então eu aumentei aqui um pouquinho a casa, eu puxei um quadradinho só pra frente, e aumentei a cozinha, então, ó, temos fogão novo, bancada nova, geladeira nova, comprei essa coifa, porque eu acho que ele tava, assim, precisando de uma cozinha mais bacana, né, pra ele fazer as comidinhas aí pra gente vender, é, tinha uma mesinha aqui também, que eu vendi, e aí os enfeites eu coloquei aqui em cima, mas foi só, tá, de resto eu não comprei mais nada, mas acho que eu tô querendo comprar um computador, pra colocar pras meninas, pra elas estudarem, pra elas se divertirem, eu acho que um computador é, sei lá, meio que essencial aqui pra eles, né, mas por enquanto eu vou deixar assim, porque eu vou fazer uma encomenda aqui, de, 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 mercadoria, né, deixa eu ver aqui o que que eu tenho, eu tenho bastante fruta, então fruta eu não preciso, e, mas acho que eu preciso comprar açúcar, talvez farinha, pra gente fazer uns ingredientes novos, né, pra fazer comidinhas diferentes, pronto, eu pedi algumas frutinhas aqui diferentes, pra eu plantar, pra gente ter também comida em, sempre disponível, né, e eu não precisar fazer, fazer pedido todas as vezes, galera, é o seguinte, tava vendo os comentários, e a maioria falou pra gente, continuar insistindo com a Viviane, pra ela ser a madrasta má, e depois a gente dá o pé nela, né, que as meninas vão, vão se livrar dela, e aí sim, a gente fica com a, com a, com a Safira, que a Safira é boazinha, e ela vai se dar bem com as meninas, né, então eu achei legal, é, mais ou menos era o nosso objetivo, né, gente, entrou uma mulher aqui na minha casa, por que que você veio aqui na porta de trás, essa não é mais a porta da frente, ah, tá, já, eu acho que a porta foi invertida, mas enfim, então é isso que eu vou fazer, eu vou insistir na Viviane, como se ela fosse, a pessoa errada pro Léo, e ele não percebesse, né, e mais pra frente, a gente fica com a Safira, pronto, já descarreguei, deixa eu ver aqui, o que que eu tenho na geladeira, que eu vou plantar, chocofruta, porque aí eu consigo fazer os ingredientes com chocolate, framboesa, o que que eu tenho plantado, morango e, cebola, tá, aí tenho também, mirtilo, cenoura, e batata, e cogumelo, cogumelo eu posso fazer as receitas vegetarianas, né, tá, deixa eu comprar outro, jardineira, pronto, vou plantar aqui minhas coisinhas, quem é você que tá vindo na minha lixeira, invadindo minha casa, Lucimera e Lemos, oxe, entrou do nada, querendo mexer na minha lixeira, é que, querendo ou não, é uma lixeira comunitária, né, não é minha, ah, mulher, você já entregou minhas coisas, vaza, ah, gente, por que que você não vem só entregar e vai embora, toda vez eu tenho que ficar mandando a pessoa embora, tem esse mancol, né, nossa, a menina aqui tá podre, coitada, vamos tomar banho, vai, menina, vamos banhar, você tá toda suja, e a outra, a outra, nossa, a outra tá morrendo de fome, também tá suja, meu Deus, gente, vocês não se cuidam sozinhos, não, pelo amor de Deus, que isso, criança, bom, antes do Léo ir dormir, eu vou iniciar uma vendinha aqui, com aquele restinho de chili, que eu tenho na geladeira, a menina já pegou o pratinho dela mesmo, então não vai fazer falta, né, eu vou tentar vender, tem pouco, tem só quatro pratinhos aqui, eu não sei, aqui tem um, aqui, ah não, tem quatro porções aqui, aqui tem mais duas, e aqui temos mais quatro porções, tá, vou deixar ele aqui, pra ver se ele consegue vender, as luzes não vão ser acesas hoje não, tá meio escuro aqui, né, ah, nossa, foi só falar, gente, tava me ouvindo, que coisa, beleza, tem uma moça aqui chegando, eu sei que ela tá fedida, ela já foi tomar banho, viu, linguaruda, não precisa ficar falando, que a minha criança tá fedida, não, ela sabe, ela já foi pro chuveiro, deixa eu fazer uma abordagem aqui, tentar convencer ela a comprar um chili aqui, ó, os meus clientes fiéis já tão chegando, ó, o José já tá aqui batendo ponto, né, toda vez que eu abro minha barraquinha, o José tá aqui, fielzão, viu, esse aí apoia meu trabalho, apoia muito meu trabalho, tô gostando de ver do seu José, tudo bem que ele tá uma quedinha por mim, né, mas eu já fiquei sabendo que ele é casado, e tem família, mas tá aqui, né, me paquerando, deixa ele me paquerar, não tem problema não, eu já não coloquei a mesinha, aí eles tão tudo aqui comendo no chão, menina, vai dormir, vai, deixa seu pai quieto lá, vai dormir que já passou do seu horário também, ó, cheguei no set aqui de carisma, hein, tô ficando muito boa aqui nas vendas, tô gostando de ver, e só falta mais dois aqui, ó, temos aqui três porções, e aqui duas porções, cinco porções, dá tempo ainda, hein, povo, de comer, comeu já? Come de novo, tá tão gostoso, você podia repetir, né, deixa eu tentar convencer a comprar aqui, quem sabe, né, ai gente, o Léo largou a mesinha aqui, foi dormir, acho que agora eu não vou conseguir mais vender nada, né, simplesmente abandono de trabalho, em uma, com um chefe mais exigente, isso daria a justa causa, mas como eu sou boazinha, né, deixa quieto, coitado também, o bichinho tá podre de cansado, né, deixa ele dormir, eu vou deixar rolando aqui, vai que o povo compra mesmo, sem eu estar aqui, mas acho que não, não compra não, pronto, acabou, o povo foi embora, vende sete pratos, e ganhei um total de 336 hoje, tá, tá bom, né, deixar esses aqui na geladeira, pra gente comer, bom, hoje é sábado, e eu tô pensando, em fazer a festa do pijama da Carolina, né, porque ela precisa comparecer aqui, a uma festa do pijama, então, tô pensando em fazer, é, deixa eu ver se o Léo conhece as crianças, pra ele convidar, pior que ele não conhece, e, e as crianças não conseguem iniciar, né, mas tudo bem, porque eu vou visitar o meu amigo Joa, aí eu me apresento pra ele, e aí eu convido os meninos, que eu quero convidar os trigêmeos, pra festa do pijama, não vou convidar tantas crianças também, porque, né, não tem espaço pra, pra, pra tudo isso, né, então, acho que vai ser só os meninos mesmo, e talvez a prima dela, não, prima, tia, mas acho que a, essa altura, a tia já deve ter envelhecido, né, enfim, colhando minhas coisinhas, meus ingredientes, depois vou dar uma fuçada no lixo, pra ver se eu acho alguma pechincha, ai, a Safira tá ligando, querendo ir pra um encontro, será, ai, que Safira, putz, não é um bom momento, assim, depois, tá, depois a gente se encontra, é que agora eu tô meio ocupado, assim, não posso, tá vendo, gente, Safira tá tão na minha, coitada, eu também tô na dela, né, mas eu, vou ficar com a Viviane por enquanto, porque o Léo ainda não descobriu que a Safira quer o amor dele, bom, encontrei uma pia, é, queimar, eita, tá chegando o aniversário da Beatriz, quando? Amanhã, não, então a festa do pijama tem que ser hoje mesmo, porque amanhã a bichinha já vai envelhecer, né, então hoje faremos a festa do pijama, pra ela poder participar, tá, Léo, eu sei que você tá mal, meu filho, tá bom, vai tomar um banho, que aí você já faz o xixi, não consegue, por quê? Ai, tem uma criança ali, sai, sai daí, criança, deixa eu ver, a pia custa 650, muito bem, gostei de ver, tá, tô aproveitando já que eu tô aqui no modo construção, eu vou pôr esse baú aqui fora, deixa aqui assim, ó, pra crianças brincarem no quintal, e vou pôr uma escrivaninha aqui pra elas, pronto gente, então tá aqui, botei uma mesinha simples, tá, uma cadeirinha, e coloquei esse computadorzinho aqui pra elas terem, né, um computador, e vamos lá visitar o Joa, quero ver como é que ele tá, se ele tá, assim, superando, né, o lance, do falecimento da esposa, como é que foi o encontro dele também, porque ele teve aquele encontro, né, então, vou lá, vou ter um papo com ele, nossa, foi só a menina nunca brincar com o brinquedo, aí eu coloquei o baú aqui fora, ela veio brincar, acho que ela gostou de ter colocado o brinquedo aqui fora, pronto, cheguei aqui no bar do Joa, e eu trouxe a Viviane, pra ela, pra gente conversar, né, deixa eu aproveitar que as meninas estão aqui, ó, vou fazer uma maldadezinha aqui, é, vou insultar, por insultar a Viviane, porque a gente não gosta dela, né, só o Léo que gosta, então, é isso, deixa eu ver aqui como é que tá, o Joa tá aqui, correndo pra ir lá pro bar, o menino tá aqui no quarto dos pais dele, assistindo TV, cadê o resto das crianças, o outro tá aqui assistindo TV na sala, e a terceira criança, tá aqui no bar, ó, criança, não é, aqui não é pra você ficar não, tá, mas tá bom, quer ficar aqui, fica aqui, né, deixa eu aproveitar que ele tá aqui do ladinho, deixa eu me apresentar aqui pra ele, e as meninas vão lá brincar com as crianças, pronto, ó, enquanto as crianças estão aqui, brincando de boneca, ah, deixa eu aproveitar, né, colocar a menina aqui pra se apresentar pros meninos, porque ela ainda não conhece eles, né, então, agora a gente já fica conhecendo, e o seu Léo tá aqui, ó, dançando com Viviane, dançando, nossa gente, tá na hora da gente fazer uma repaginada também no Léo, né, colocar umas roupinhas melhorzinhas também, deixa eu conversar aqui com a Viviane sobre o casamento, como é que ela pensa sobre isso, eu quero saber a opinião dela, vamos ver, se ela vai gostar de falar sobre isso, será que ela ficou envergonhada, ó, já tem a opção aqui de pedir pra ser namorada, ai gente, eu vou pedir, tá, porque, vou ficar esperando, não, vou arriscar, será que ela vai dizer sim, ela disse sim, legal, agora eles são o casal, é mais fácil agora também da gente propor noivado, e todas as outras coisas, a Flávia e Fantasma aqui, vai embora, vai Fantasma, ó o Fantasma lá, assombrando a privada, beleza, então, agora ele tá namorando a, a Viviane, né, beijo mesmo, ai gente, vamos aproveitar que eles estão no bar, eu vou fazer um beijo bêbado, pra ver como que é, gente, ó quem tá aqui, a Sabrina Sata, nossa, esse é o beijo bêbado, meu Deus, não tá, ele tá com uma garrafa aqui, esse é o beijo bêbado, ok, ó, bebeu mais um gole, eita, nossa, a Viviane não é uma boa influência pra você, nossa, a outra passou no meio, ih gente, é a Mariana, ih, Mariana vai ver, e aí vai contar tudo pra Safira, hum, coitada da Safira, gente, gente, que isso, não, pera, deixa eu tirar o print disso aqui, que que é isso, pegou a mulher no ombro, nossa senhora, o Léo, que que é isso, meu filho, não, pera, que agora eu vou ficar observando, o que que ele vai fazer, o que que tá acontecendo, não, ah, 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 então tá, né, colocou no chão de novo, e, quis beijar, ela não quis, beijou a mão, tá, ah, bonitinho, nossa gente, mas vocês vão ficar aqui tudo aqui olhando, coisa feia, tá, foi interessante, foi interessante, botam aqui na maior pegação, no maior romance, sabe, no meio da rua, pra todo mundo ver, agora, se Safira passar e ver isso, não vai dar bom não, a sorte é que ela não tá aqui no bar, porque se ela ver isso, bye bye Safira, viu, não sei como é que eu vou fazer, pra esconder isso da Safira, mas tudo bem, né, meninas, cadê vocês, estão jogando videogame, quer dizer, uma tá jogando, né, a Carolina, a Beatriz, tá indo, bater papo com o Luiz, bom, tá na hora de eu ir embora também, pra gente fazer essa peça do pijama, né, já deu, já, vambora, Léo, para de ficar se pegando aqui com a outra, tá, e vambora, pronto, já tô começando, aqui, a festa do pijama, né, de Dona Carolina, pra gente contar, e já contou, já foi aqui, é contar três histórias, estando em um saco de dormir, e trocar um bracelete de amizade, tá, enquanto isso, seu Léo vai fazer uma comidinha aqui, pras crianças, né, elas precisam comer alguma coisinha também, pronto, Léo, vamos fazer um hamburguerzinho aqui, pras crianças, acho que combina, acho que as crianças podem dormir aqui também, a gente tá no Brasil, tá no verão, não vai chover, né, pode dormir aqui no quintal, e gente, eu convidei a tia delas, e ela ainda tá criança, viu, ela não envelheceu não, depois eu vou deixar pra envelhecer tudo junto com a Beatriz, que aí eles vão crescendo juntos, né, tipo, vira adolescente e tal, então eles vão envelhecer todo mundo amanhã, só a Carolina que vai continuar criança, porque a Carolina realmente é um pouco mais jovem, vou pedir aqui pra eles colocarem o saco de dormir já, né, pra gente ir contando as historinhas, a Carolina colocou um aqui, mas ela não tinha saco de dormir, de onde ela tirou isso? Nossa, de repente a casa ficou suja, bom, tava dando uma olhada aqui, e acho que a Carolina pediu que o Léo fez comida à toa, porque eu tenho que preparar lanchinhos para a festa do pijama, e aí tem a opção da pizza, tá bom, vamos então, mas, será que a gente tem que encomendar uma pizza, ou surge uma pizza do nada? senão o Léo chama pra comer aqui mesmo, ó, comida de, de hambúrguer, ah, tá, alguns lanches foram adicionados ao seu inventário, pera, ah, a gente ganhou uma pizza, nossa, que legal, pera, deixa eu juntar os, os sacos de dormir tudo lá fora, fica melhor, né, tá, venham crianças, venham pegar a pizza, pega um pedaço, ué, quero embalar, eu quero pegar um pedaço, ah, pegar uma fatia, pronto, e o seu Léo vai ficar limpando a casa, aqui, porque, de repente, juntou um monte de sujeira, nossa, acho que ele tá precisando varrer o chão, isso sim, viu, tá faltando um saco de dormir aqui, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, tá faltando um, ué, gente, o Gabriel não veio, ah, ele tá chegando, eu ia falar que tava faltando um saco de dormir, mas o Gabriel ainda não chegou, tá, deixa ele chegar, e ó, tem gente que tá preferindo comer um hamburguerzinho, entra, Gabrielzinho, tá atrasado, né, o que você tava fazendo, que você demorou pra chegar, bem-vindo a minha festinha do pijama, depois você vai lá abrir seu saco de dormir, viu, gente, acabei de perceber aqui, ó, que o Léo ficou envergonhado, ó, não costuma ser assim, de receber visitantes com a casa suja ou imunda, Léo tem visitas e sua casa está uma bagunça, ele explicou que chegaram justamente entre as faxinas, as pessoas convidadas concordaram educadamente, mas Léo ainda sente que foi julgado, gente, vocês não sentem que é sempre assim, tipo, é, só chega visita quando a casa tá bagunçada, não é uma coisa assim, de outro mundo, incrível, tipo assim, se arruma, arruma, arruma a casa, deixa tudo bonitinho, mas só chega visita quando a casa tá de pernas pro ar, né, e é, ó, no The Sims tá copiando a vida real, The Sims é, às vezes o The Sims acerta, crianças, sentem aí pra gente contar a história, vocês não tão conseguindo sentar, não? Bom, as crianças já estão alimentadas, agora o seu Léo pode ficar mais tranquilo, porque o Léo é o adulto, né, que tá cuidando aqui das crianças, deixa eu guardar aqui na geladeira, antes que estraiga, vou ganhar uma pizza de graça, gostei, viu? Menina, por que você não tá lá ouvindo a história, junto com as outras crianças? Preferiu assistir TV? Tá bom, né? Bom, falta só uma história aqui, pra eu finalizar o negócio, depois o bracelete da amizade, eu posso trocar com a minha irmã mesmo, ai gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer ouro, não, por, ai, eu posso pregar peça, pois bem, será que pode ser a Beatriz? Deixa eu ver, Ah, eu acho que tem que esperar a criança ir dormir, né, pra pregar peça, gente, ó, a Carolina tá se sentindo no centro das atenções, que ela tá aqui contando as histórias, e os amiguinhos estão tudo ouvindo, gentil, ó, ela tá se achando a rainha, bom, consegui aqui contar as histórias, pronto, agora vai fazer xixi, e fala pras crianças irem dormir, não, peraí, antes de você fazer xixi, fala pras elas irem dormir, que aí você vai pregar uma peça nelas, nossa senhora, já é 3 da manhã, agora que eu vi isso, pronto, ó, as crianças vieram dormir, só ficou o Gabriel ali, não sei por que que ele não tá vindo, eu tô mexendo aqui no saco dele, pra ver se é isso, mas, ai, por que que vocês levantaram, gente, eu ia pra, bom, tá, eu prego peça aqui na minha irmã mesmo, deixa eu ver como que faz, eu vou pregar peça com talco, ih, mas se bem que eu tenho que fazer, ah não, é uma peça só, não consigo, então vem nesse aqui, pegar peça em lucas com talco, criança, depois você dorme, espera, ah, se bem que eu já consegui o ouro aqui, viu, na minha festa, mas eu quero pregar uma peça, ai, menina acordou, que saco, ih, gente, não vai, ela tá dando a volta na casa, o que é isso aqui, ai, que susto, gente, eu achei que era um cachorro, é um brinquedo, ai, deixa quieto, tá, não vai, eu vou colocar ela pra dormir, ih, começou a chover, oxe, estragou minha festa, mano, bom, tá, gente, já vou finalizar aqui, porque a mãe, o Léo também já foi dormir, hoje é aniversário da Beatriz, então a gente vai envelhecer ela, vai envelhecer os amiguinhos também, né, e deixa eles dormirem na chuva mesmo, não sei se eles vão conseguir ficar dormindo, mas enfim, galera, é isso, é isso, bom galera, eu já acho, se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, 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 tchau.